A paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz abundante, que vem do Senhor, seja sobre a sua vida agora. A unção, a sabedoria, a força, o ânimo celestial, e seja fluindo intensamente sobre todas as áreas da sua vida, restaurando o teu querer e o teu efetuar, levando-o a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, produzindo uma comunhão mais profunda com o Senhor, inclinando os nossos corações para desejar, buscar e permanecer buscando. Essa presença tão maravilhosa do Senhor, pela graça. Agora cobertos com o sangue do Senhor Jesus, perdoados e perdoando de todo o coração pela fé. Revestimos-nos da sabedoria de Deus, da visão, da audição espiritual de Deus, do amor de Deus, da graça que o Senhor concede. Eu quero trazer uma palavra breve junto com vocês agora. A palavra chamada a multiplicação do tempo. Cremos que Deus é um Deus de milagres e pode nos dar sabedoria sobrenatural para administrarmos o tempo e até mesmo usufruirmos isto de uma forma sobrenatural. Em Joel capítulo 2, versículo 25, Deus diz que nos devolveria os anos consumidos pelo gafanhoto. Eu tenho certeza que, enquanto nós não conhecíamos o Senhor, desperdiçávamos a nossa vida. Gastávamos as nossas energias, tempo, naquilo que é passageiro, cujo fim é a morte e a vergonha. Mas logo que recebemos o Senhor, Ele começa a restaurar-nos interiormente, dando-nos sabedoria para administrar a vida, de maneira sábia e frutífera. É certo que a presença do Senhor e a sua unção nos fazem entender aquilo que jamais entenderíamos sem a sua presença. Não é uma questão de inteligência humana, mas de revelação através da comunhão. Essa sabedoria que o Senhor nos dá para remir o tempo, faz com que entremos numa dimensão de produtividade milagrosa. Onde tudo que nós fazemos prospera, porque estamos meditando. Onde estamos? De forma suave e não fanática. De forma, pelo Espírito, como diz o Salmo 1, meditando na sua palavra de dia e de noite. Daniel era um homem muito ocupado, cuidava de dez províncias, mas ele parava três vezes ao dia para uma conferência com aquele que é a fonte de toda bênção, sabedoria, força, ânimo e inspiração. Este é o tempo que não é perdido. Jesus disse, Marta, você está ansiosa, produzindo na carne, tentando produzir algo bom, mas você mesmo está detonada nas suas emoções. Maria parou aqui os meus pés e a parte dela não será tirada, porque a maior obra não é aquela que você faz para mim, mas é aquela que eu faço primeiro em você e depois você faz como filho, amado, filho amado, com paz, com alegria. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito. Podemos ver que o inimigo trabalha de duas maneiras. Ou o extremo da preguiça, onde a pessoa quer se consagrar, mas não encontra forças na sua carne, porque ela está procurando na sua carne, nessa cisterna vazia, rachada, ao invés de buscar na fonte, pois o Senhor está sempre fluindo e respondendo. Então, a preguiça, muitas vezes, acontece porque a pessoa começa a orar, não sente nada. Começa a ler a Bíblia, não entende nada. Mas se ela continuar se entregando mesmo assim, porque todo começo é com imperfeição, se ela continuar se entregando mesmo assim, a unção vai mudando, produzindo o quê? Entendimento, ânimo, multiplicando o conhecimento. Então, se a pessoa simplesmente continuar se entregando pela fé, meditando pela fé, investindo esse tempo, Deus está vendo, estou aqui, Deus, estou lendo a Bíblia, mas não estou entendendo nada. Estou orando, mas não estou sentindo nada. Quer dizer, quando a pessoa começa a entrega dela, Deus trabalha em cima e produz alegria, entendimento e revelação. Tudo pode começar com um minuto e a multiplicação do tempo começa aí. Este é o tempo em que Deus vai trabalhar e multiplicar. Este é o tempo em que Deus vai dar sabedoria para o resto das 24 horas. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,18 que o justo com dificuldade se salva. Veja como essa salvação é uma coisa preciosa. Devemos buscar isso como prioridade. É um presente de Deus, mas poucos pegam e retém isso, guardam isso até o fim. Eu creio que eu e você temos essa disciplina, essa determinação pela graça. De não apenas andar um trecho com o Senhor, escolher o Senhor por alguns meses, fazer uma campanha, buscar isso, aquilo. Não, nós escolhemos o Senhor Jesus para o resto das nossas vidas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 3, que aqueles que creem no Senhor Jesus já entraram no descanso, no Shabá. Sabemos que na antiga aliança, o judeu parava um dia por semana, ele trabalhava bastante, ele parava um dia por semana para cultuar a Deus. Naquele dia ele não faria nada para o seu benefício próprio de forma material, mas ele iria buscar o espiritual. Agora, no Novo Testamento, sabemos que o Shabá não é um dia. É o Eterno. O sábado hoje não é um dia, é Jesus. Todos os dias são o Shabá, são o descanso para nossas obras da carne e é domingo de ressurreição para o Espírito. Estamos já no descanso do Senhor. O descanso não é um tempo determinado. Você se consagra por um tempo determinado, mas isso afeta a tua semana inteira. Quando entramos no esconderijo do Altíssimo, que é essa dimensão da palavra, do Espírito, da comunhão com o Senhor, é como um celular na bateria recarregando. Na sua alma, porque o Espírito já está pronto. No esconderijo do Altíssimo, entramos no descanso e produzimos por cem homens. Daniel, que parava tudo para estar com o Senhor, ele era mais sábio do que todos na Babilônia. Davi, que parava e investia em adoração e tempo a sós com o Senhor, ele era o mais sábio da sua geração e até mesmo do que o rei. Por quê? Porque ele discernia o que Deus queria fazer, que Deus estava com ele e que Deus iria confirmar o que ele iria fazer. Ele tinha fé, ele tinha experiência. Ele disse, olha, o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, me livrará desse gigante. Quer dizer, é uma sabedoria que se ganha em comunhão com Deus e com aqueles que são cheios do Espírito Santo, produzido por cem homens. Quando nós começamos a ter uma comunhão continuada com o Senhor, isso nos leva para o Cairós de Deus. Você sai do Cronos para o Cairós. Todo mundo tem 24 horas, mas aquele que entra no descanso do Senhor, no Shabá, ele sabe que Deus está sempre pronto e ele produz. Deus não é uma esperança, é uma fé, aqui e agora. Ele começa a perceber a presença do Eterno com ele, ele começa a perceber o poder, o que ele tem em Cristo, o que ele pode em Cristo, o que ele sabe em Cristo. Então, o que nós vemos é que Deus é a sabedoria. E Deus nos dá sabedoria, ele é a nossa sabedoria, para administrarmos o tempo com disciplina e frutificação sobrenatural. Então, ao invés de que a pessoa está afobada e agitada como Marta, ela está como Maria. Veja, Marta não se conta nada depois dessa afobação que ela produziu algo. Quando Marta falou que Lázaro estava morto, não aconteceu nada. Mas quando Maria falou, Jesus ressuscitou. Lázaro, Maria foi aquela que ungiu Jesus? Maria foi aquela que, quando Jesus ressuscitou, foi a primeira que lhe apareceu? Veja, Maria, de tanto exercitar a sua comunhão com o Senhor, produziu muito mais que Marta, que a sua afobação. Quantas pessoas que estão desesperadas na carne, e outras estão sossegadas, meditando na palavra do Senhor dia e de noite, e acabam produzindo mais que todos. Quer dizer, eu não estou falando da preguiça, que é um extremo, e nem da hiperatividade do outro lado. São ladrões do tempo espiritual. Tem aquele preguiçoso, que não leva a mão no prato, não alimenta-se espiritualmente, por preguiça. E tem o hiperativo, aquele que quer produzir, quer produzir, quer mudar, mas ele está tão afobado que a semente fica entre espinhos e não germina, por causa das demais ambições. Deus opera na paz. Deus opera na moderação. Nem no fanatismo, nem no mundanismo. Mas, não se culpe, porque você não chegou lá. Agradeça a Deus por quanto você já avançou. Não se compare com outras pessoas que estão na frente ou atrás, mas, apenas continue se entregando e crendo que aquele que te levou até aqui é fiel para te levar até o fim. Deus é poderoso para produzir um querer, um efetuar, cada vez mais abundante. É Ele que faz com que a árvore que dá fruto, produza ainda mais fruto. Sabe, a multiplicação do tempo é algo milagroso. Aonde, se você anda com o Senhor, com as mesmas 24 horas, você dorme melhor, produz melhor, traz glória para o Senhor, não se estresse e não estraga a sua saúde. É o Senhor, somente o Senhor. Deixa eu te dizer, só o Senhor, somente o Senhor, é que te dará a sabedoria para administrar as 24 horas e transformá-la no eterno, em obras eternas. Investir naquilo que é eterno. Amar e estar atento naquilo que é eterno. Sem se distrair com o seu trabalho. O corpo está aqui, a mente, a alma, mas o Espírito está alimentando tudo isso. O que vemos é que só Deus é que nos dá sabedoria para a multiplicação do tempo, para a aplicação do tempo. De maneira que você vai, com a ajuda do Senhor, ter um desempenho sobrenatural. É como a pessoa subindo de escada, suada, cansada, e você subindo com escada rolante. Você tem um desempenho sobrenatural e não requer esforço. Por quê? Porque está sendo produzido em comunhão com o Senhor. Essa parceria é maravilhosa. As pessoas pensam que é tempo perdido, Daniel, parar. As pessoas pensam que é tempo perdido Paulo e Silas na prisão, lá em Atos 16, adorar a Deus. Não é. Porque essa comunhão com o Senhor produzirá o milagre da multiplicação do tempo. Aonde você aparece aquele tempo que você perdeu na presença do Senhor, Deus se recupera ali. Vamos dar um exemplo. Ah, eu tenho que trabalhar hoje, eu não posso ir no culto. Aí você para e vai no culto. No outro dia você produz o dobro do que aquele tempo que você perdeu, aparentemente, entre aspas, saindo de casa e indo para o culto. Ah, eu não vou no culto porque eu estou com dor. Você vai com dor, Deus vai multiplicar o tempo no outro dia e você vai conseguir trabalhar. Você vai dormir mais tarde, vai acordar mais cedo e vai acordar mais renovado do que aquele que ficou descansando em casa. Porque o descanso na presença do Senhor, quando você descansa o espírito, mesmo tendo que esforçar o corpo pela graça, esse descanso vai depois produzir no corpo, porque a palavra de Deus é remédio para o corpo também. Então, a pessoa vai com febre para o culto, ela diz, ah, que imprudência, já que está com febre, não vai no culto. Mas aí ela vai e Deus vai trabalhar no corpo também. Ah, eu estou tão cansado de semana, trabalhei tanto que o domingo eu vou descansar. Não, ele pega, mesmo cansado ele vai no culto, mesmo cansado com o corpo. E esse milagre da multiplicação do tempo fará com que aquele tempo que ele está na presença do Senhor, ele renova como águia. Parece que ele está fazendo mais alguma coisa, né? Vamos dar um exemplo. Você teve um domingo super puxado. Ir no culto é mais uma atividade. Parece que está se cansando mais. Só que o tempo que você vai lá junto com os irmãos, o Senhor renova a sua mocidade como águia e aquele tempo que você investiu na presença do Senhor passa a ser força redobrada para a semana. É tremendo como Deus, ele multiplica o tempo. Na presença do Senhor, você não cansa, você descansa. Na presença do Senhor, você não perde, você ganha. Na presença do Senhor, Deus faz você entrar no eterno, no descanso do Altíssimo. Ele produz qualidade de vida. Muitas pessoas não entendem isso, porque elas partem de como elas estão. Elas correram tanto durante a semana que elas pensam, como é que eu vou abrir a Bíblia agora? Estou cansado. Como é que eu vou orar agora? Estou cansado. Como é que eu vou no culto agora? Estou cansado. Como é que eu vou evangelizar agora? Estou cansado. A pessoa parte do pressuposto de como ela está. É como um celular dizer, eu não vou me ligar na bateria porque eu estou quase descarregando. Esse trabalho de ligar na bateria vai gastar energia. Não, é aí que começa a energia. Então, a pessoa, quando ela age pela fé, ela não olha como ela está, se ela está doente, se ela está cansada. Ela diz, eu vou para a presença do Senhor, eu vou junto com pessoas ungidas, e ali eu vou renovar minha força como ar. Quer dizer, é um ato de fé, porque ela pode olhar, não, estou cansado, estou doente, estou com dor, eu tive um dia difícil, eu vou me trancar no meu quarto e ficar ali. Quer dizer, a pessoa pode pensar de forma humana, mas se ela pensar pela fé, que o Senhor disse que aquele que meditar na palavra de dia e de noite, tudo que fizer prosperará, esse tempo investido, que parece que é mais uma canseira, mais gastando gasolina, mais uma viagem, este é o tempo em que ela vai receber força, renovo, aonde o Senhor vai devolver os anos consumidos para o gafanhoto. Nunca se perde na presença do Senhor, Deus nunca perde oportunidade. Ah, eu não posso ir para o culto, porque eu tenho que estudar para a prova. Esse período que você honra a Deus de duas horas, que você vai estudar menos para a prova, vai estudar menos para a prova, porque aquelas duas horas você podia estar estudando, você está ali no culto, só que naquelas duas horas, Deus vai te dar tanta sabedoria, que as duas horas que você aparentemente perdeu de estudar, você vai estudar menos, e você vai conseguir um resultado maior do que aquele que ficou estudando no horário de culto. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer faxina aqui, que não vai dar para mim no culto. Aquelas duas horas que você investiu ali, Deus vai te dar tanto ânimo e sabedoria, que você vai produzir mais do que aquelas duas horas se você ficasse em casa fazendo alguma coisa. Ah, eu tenho tantos papéis aqui para resolver no escritório, eu tenho tanta coisa que eu não vou no culto. Você deixa os papéis ali, interrompe, isso vai no culto. Quando você ver, você vai conseguir resolver aqueles papéis com menos tempo, porque você honrou o Senhor, e o tempo que você passa na presença do Senhor é o eterno, é o shabá, é o descanso, é o refrigério, que você renova como águia, que Deus te dá sabedoria, que Deus te dá habilidade para produzir por cem homens. Aqueles que andam na presença do Senhor produzem mais e menos tempo. Isto é um mistério, porque Deus honra aqueles que o honram, diz 1 Samuel 2,30. É um ato de fé a pessoa gastar gasolina, investir tempo, às vezes andar na chuva, às vezes com dor, às vezes com um monte de coisa para resolver, e para tudo, colocar tudo em segundo plano. Agora eu vou colocar em primeiro lugar esse tempo aqui com a Bíblia, mesmo que eu não estou entendendo, esse tempo em oração, mesmo que eu não estou sentindo nada, esse tempo de ir no culto, mesmo que parece que não dá para ir, mas eu vou. Isto é sabedoria. Porque quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, é um ato de fé. Para a carne isso é loucura. Para a carne isso é mais uma atividade, mais uma energia gasta. Não é assim. As coisas de Deus é mistério, queridos. As coisas de Deus é eterno. Não é como você entrar no teu escritório. Entrar na presença do Senhor não é como você entrar no escritório. Entrar na presença do Senhor é receber força, sabedoria para produzir como cem homens, para depois sentar no teu escritório com o Senhor. O Senhor Jesus sentava na presença do Pai e quando Ele descia havia sobrenatural desempenho. Esse tempo de entrar na presença do Senhor, como de João 10, 9, 10, você entra e sai, né? Você entra um e sai outro. Jesus foi para o deserto no poder do Espírito e voltou com mais virtude ainda e com mais poder de sabedoria. Então, nós vemos que o diabo luta de todas as maneiras, desesperado, dizendo, é perda esse tempo em cima da Bíblia, você tem tanta coisa para fazer e ficar perdendo tempo. Ah, não vai no culto não que você está cansado e tenta injetar uma preguiça, uma desculpa. Amanhã você vai te acordar tão cedo, não vai não. Por que o diabo faz isso? Porque ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe que esse tempo na presença do Senhor renovará a sua força como águia e fará você produzir por cem homens e terá o que? O Senhor vai devolver os anos consumidos pelo gafanhoto, o Senhor te dará sabedoria, o Senhor te dará habilidade. Então, o inimigo sabe que o tempo na presença do Senhor é um mistério. Por isso, ele procura dificultar ao máximo e com conceitos, ideias, informações, sensações, impressões, bem na hora do culto do amador nas costas, bem na hora do culto um parente, um amigo telefona, bem na hora do culto aparece uma situação para resolver e a pessoa acaba deixando a presença do Senhor de lado. Mas que Deus nos ajude a ter sabedoria, queridos, para entender que quem honra o Senhor verá a multiplicação das horas. Deus te abençoe. Amém.